22ª Festa do Morango de Brasília 2017 Dias 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro A colônica japonesa do núcleo rural Alexandre Guzmão, em Braslândia Estante de doces é na Sapo de Morango Doces como tartelete de morango, mousse de morango, bolinhos de morango no pote Açaí com morango, creme de morango, pape de morango Trufas de morango, brigadeiro de morango e as tortas Sensação, prestígio, ninho Nutella de morango Todas essas delícias se encontram na Sabor de Morango